E aí DJ L Mark, tô distante de perreco, tô vivendo o meu progresso Esse é o papo, é o V7, não grita Tô distante de perreco, tô vivendo o meu progresso Vários bico tento derrubar, sempre agindo no quieto Hoje meu som é sucesso, na sua vela posso acompanhar Os criar quero bem perto, pode pá fiz um decreto Que de todos eu irei lembrar Pode pá é papo reto, nas antigas era chinelo E a gominha nem quero citar Fé em Deus que já deu certo, vários pagos desperto Mas meu sou só veio a multiplicar Ah, falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Fé em Deus que já deu certo, vários pagos desperto Mas meu sou só veio a multiplicar Ah, falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero Tô distante de perreco, tô vivendo o meu progresso Vários bico tento derrubar Sempre agindo no quieto, hoje meu som é sucesso Na sua vela posso acompanhar Ah, falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero Pode pá é papo reto, nas antigas era chinelo E a gominha nem quero citar Fé em Deus que já deu certo, vários pagos desperto Mas meu sou só veio a multiplicar Ah, falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero Fé em Deus que já deu certo, vários pagos desperto Mas meu sou só veio a multiplicar Ah, falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero E aí, que funk sano, pra mim tu é o mais fi, cada nada Tô distante de perreco, tô vivendo o meu progresso Esse é o papo É o V7 Não grita